Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido E a lua exige um estrelado com tanta beleza E até o algodão se empolga e já vem colorido Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pode ao som de Jackson pandeirar Ouve a voz que na bandeira ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, esse é o meu lugar A cara desse povo tem a minha cara Encantos de beleza que me faz sonhar Um lugar tão lindo assim pra mim é joia clara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente seu mariano Me marco como um angústia angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou muito feliz O quê? Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Parabéns do Oliveira Que música é essa, meu patrão Vamos ver o cabarelo